Já passaram 30 anos Voltamos cá outra vez Mostrará o mundo bem alto O futebol português No campo vamos lutar Pela fama, pela glória Jogo a jogo sem parar Para chegar sempre à vitória Temos raça e ambição E vontade de ganhar Eu estou com a seleção E ninguém nos vai parar Portugal, Portugal, Portugal A vitória está à espera Portugal, Portugal, Portugal Portugal, Portugal, Portugal Portugal, Portugal, Portugal A vitória está à espera Portugal, 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 Portugal Vamos mostrar nossa classe Agradar às multidões Portugal é o maior Entre os grandes campeões Temos raça e ambição E vontade de ganhar Eu estou com a seleção E ninguém nos vai parar Portugal, Portugal, Portugal A vitória está a esperar Portugal, 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 Portugal Portugal, 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 a vitória está à espera Portugal, 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 Portugal Viu-viu-viu Viu-viu-viu